Rapaziada, hoje eu vou levar vocês pra um evento junto comigo. Se liga só, que agora o bicho vai pegar. É, rapaziada! O Bruno Clash tá vindo com uma novidade muito top. Eu mais a token.com vamos levar você pro Web Summit no Rio de Janeiro. Exatamente, manos. É o seguinte, calmou, hein? Calmou, vamos começar aqui. E a token.com me chamou e falou, Bruno, vai rolar o Web Summit no Rio de 15 a 18 deste mês. Agora, de abril. Isso mesmo, mano. A partir de amanhã já tem o Web Summit no Rio. Vai ter todo um esquento e etc. Mas a parte mais legal é que eu estarei lá com eles. Vou cobrir tudo. Vai ter o stand deles. Eu vou poder acompanhar tudo, trazer tudo pra vocês nas redes sociais e aqui no YouTube também, manos. É o seguinte, ó. Rapaziada, a parte boa é que eu falei, beleza, vambora, vamos pra cima. Mas eu queria levar uma galera comigo. E aí, eles me falaram, bom, eu vou fazer o seguinte. Vou dar dois ingressos pra vocês, pra vocês poderem... Pra você poder dar pra sortear ou fazer um giveaway para os seus inscritos. E aí, eu gostei demais da ideia. Por quê? É um ingresso pesado, né, rapaziada? É um ingresso pesado. Todo mundo sabe. O Web Summit é muito importante. Tem muita gente importante lá trocando ideia. Vai ter muito famoso, muita rapaziada querendo saber sobre tudo, sobre o Web, né? Falando sobre o Web no Rio de Janeiro. Lá no Rio Centro, do dia 15 a 18 agora, desse mês, né, como eu falei. Vai ter muita rapaziada lá que vai poder dar informações, trocar ideia de várias... Sobre vários caminhos que a Web tá tomando. Sobre o futuro. Tem ali, pessoal, a gerente de marketing ferrada do TikTok. Tem uma galera da Google Brasil também que vai tá lá. A Boca Rosa, que é influencer também. Tem CEO da Loft, da Pixert, também vai tá por lá. A galera vai tá bra... Ó, o Corinthians Zila vai tá lá também, rapaziada. E eu vou tá lá com vocês. Exatamente. Aí, o que eu vou fazer? A minha ideia é fazer um giveaway pra vocês. Então, a primeira coisa que eu quero saber é de vocês. Quem de vocês é do Rio de Janeiro? Exatamente. Porque eu não vou conseguir, é claro, pagar a passagem pra todo mundo ir pro Rio de Janeiro. Então, eu quero saber quem do Rio de Janeiro aí tá aqui na live, tá aqui no vídeo, na verdade, e quer ir para o Web Summit aí no Rio, no Rio Centro. Porque aí a gente pode fazer uma zoeira e dar esses ingressos pra vocês que estão no Rio de Janeiro e que querem fazer parte desse evento e querem tá lá comigo. Exatamente. Então, comece da seguinte forma. Comenta aqui embaixo deste vídeo por que você deveria receber esse ingresso pra ir comigo lá pro Web Summit. Mano, esse ingresso é pesadíssimo, mano. É pra lá de dois mil reais o ingresso. É uma doideira. E muita gente importante vai tá por lá trocando ideia, conversando, falando a respeito. A gente vai conhecer sobre novidades, sobre futuro também. E é incrível. Sobre internet, né, rapaziada? A gente gosta bastante. Então você, não perde tempo. Comenta aí por que você precisa ir ou por que você quer ir ao Web Summit com o Bruno Clash já a partir de amanhã. Amanhã eu tô chegando no Rio de Janeiro, vou cobrir tudo e vocês vão tá comigo, tá bom? Então já comenta aí e eu vou dar uma olhada em tudo e nas melhores respostas a gente vai selecionar os vencedores pra estarem comigo no Web Summit, no Rio de Janeiro e com a token.com. Vai ser demais, rapaziada. Então cola com a gente que vai ser incrível. E eu espero você lá na Web Summit com o Bruno Clash. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos e espero as melhores respostas. Se liga. Bruno Clash com vocês na Web Summit e com a token.com. Falou! Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho